Vamos fazer o seguinte, vamos te ajudar mano, em vez de eu ficar 10 horas aqui, vamos fazer logo os cortes. Tá, já tem o título? Luísa Sonza, vamos? Tá, vamos. Vamos lá, Luísa Sonza. Ah, você vai dar o exemplo da Luísa. É, vou dar o exemplo do que aconteceu. Corte, né? É, corte. Tá bom. Você fala do seu show no começo ou no final do corte? No meio do corte, que a pessoa tá vendo. Não tem como... Eu acho que aqui nem é o corte, o corte tem que começar assim, quer ver? Vai. É, é muito foda o que aconteceu. Porra, o que que aconteceu, velho? Pronto. Agora tem um corte. Ó, eu vou falar do... Eu sei que vocês clicaram pra ver o corte. Mas eu quero falar, todo sábado, eu tô com meus achismos, é meu show, cara, meu show solo. Sabe o achismo que você gosta, já assistiu? Meus achismos está no Teatro das Artes, no Shopping Aldorado, todo sábado, 11 horas da noite. 11 horas da noite. Puta show. Stand-up e depois ainda bate-papo com a galera. E depois tem uma entrevistinha, bate-papo, então eu vou falar o negócio da parada que tá todo mundo perguntando aí. O que aconteceu semana passada ou essa semana passada? Foi essa semana. Foi essa semana. Cara, toda semana eu tô sendo uma canceladinha gostosa. Não, só essa semana. O que que teve semana passada? Vou te falar o que que eu fiz. Ah. Eu fiz uma piada que era o seguinte. Eu tava assistindo o Big Brother. E aí o Big Brother eu vi lá a Luísa Sonza. Ela fez um show lá. Fez um show. Tá. E aí eu fui ver as músicas da Luísa Sonza. Mas normal. E inclusive eu já falei muito bem dela em alguns outros lugares. Inclusive com o Rafinha até. Porque eu achei ela uma mina que faz o trabalho dela. Tá tudo ok. Fazendo trampo. Batalhadora. Batalhadora. Faz o rolê dela e tal. De verdade. Quando ela separou do Whindersson, todo mundo fez piada pra caralho com ela. Eu fiquei na minha. Não fiz piada por respeito pelo Whindersson. Não por ela. Porque eu não conheço ela. Mas assim. Também não fiz piada nenhuma. E também tem uma coisa a ver com uma coisa meio tipo, sei lá. Tem limite do mundo? Não. Mas sei lá. Eu achei meio... Sei lá. A vida dos caras. Não sei o que tá acontecendo ali. Se os caras tão chorando. Sei lá. Preferi evitar. Aí eu não fiz piada ali. Eu não fiz piada ali. Mas eu ouvi as músicas da Luísa Sonza. As músicas da Luísa Sonza tava assim. A primeira música é. Eu dou, eu dou, eu dou. Aí a segunda é. Eu vou sento, sento, sento. Aí eu chupo, chupo, chupo. Beleza. Não tem problema nenhum. Só que eu fiz uma pergunta que foi assim. Já entendemos que a Luísa Sonza transa muito ou ela precisa de mais uma música? Eu fiz uma piada sobre tema. É claro. Do tipo, já entendemos que o Marcelo D2 fuma muita maconha. Ou ele precisa fazer mais uma música. Ou ele precisa fazer mais uma música. Entendi. Já entendemos que o Leonardo... Exagero, né? Exagero. E aí, tipo assim, que ela tá sempre falando tipo, ó, fiz suruba, fiz não sei o que. Eu fiz meio que tipo assim, meio na sacanagem mesmo. Uma piada. Você pode achar essa piada ruim. Você não tinha a menor noção que isso ia gerar o que... Zero, 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 zero. Até porque, tipo, empoderada, transo mesmo, gosto de sexo e daí? Qual o problema? Transar muito é um... Uma coisa ruim? É uma coisa ruim? Não, de maneira nenhuma. Só que aí que eu acho estranho é o seguinte. Ah, o transar muito. Você não pode falar que a mulher transa muito. Porra, mas a menina fala que transa muito. A menina fala em todas as entrevistas. Ah, eu fiz uma suruba, dei, não sei o que. Então na minha cabeça é o seguinte. Ela é bem resolvida com esse tema. Esse é um tema que ela é muito bem resolvida. Só que agora eu vi que não. Acho que a Luísa não tá transando. É. Porque ela tá puta. Porque eu fiz essa piada e ela ficou muito puta. Então acho que ela não tá transando. E eu errei. Então peço desculpas por essa imaginação errada. Não, mas piadas à parte. Eu escrevi assim. Já entendemos que a Luísa só não tá transando muito ou precisa de mais uma música? Comparação. Caralho. O Leonardo fala só de cachaça. O outro fala só não sei o que. O que você entende dessa piada? Tema repetido. É. Tudo bem. Ela podia fazer. Já entendemos que o Maurício Meirelles tá com um problema no casamento. Igual as piadas que todo mundo faz. Já entendemos que o Maurício Meirelles e o filho. Beleza. Já entendemos que o Maurício Meirelles termina todo o programa. Pronto. Acabou. Pronto. Pronto. Acabou de encerrar o programa que você fez. Já entendemos? Ele precisa encerrar mais um programa. É. Tá. Aí beleza. Eu mandei aquilo e fui embora. Passa três dias. Isso é o quê? À noite? Mandei sábado à noite. Aí as pessoas... Aí começam a vir umas perguntas assim do tipo... Não. Passa três dias. Aí a Luísa vai e responde. Putaça. Mas muito puta. Do tipo assim... Claramente ela tava muito brava com o que eu escrevi. Só que ela levou pra um lugar... Que é um lugar assim que eu fiquei puto. Aí eu fiquei puto de verdade. Porque ela foi pra um lugar assim... Quase como se eu estivesse sempre destruindo e humilhando ela. Porque eu fiz um comentário que não tem juízo nenhum de caráter. Eu não tô falando que ela é ruim. Que ela é feia. Que ela é bonita. Que ela é gostosa. Que ela não deve transar muito. Estou fazendo uma piada sobre as músicas. Que são os temas repetidos. Não estou falando que mulher não tem que transar. Não tô falando nada. Estou falando que o tema é repetido, caralho. Já entendemos, Luísa, que você transa pra caralho. Porra, precisa de mais uma música? Piada. Ruim. Grosseira. Boba. Tudo bem. O que me incomoda é quando isso vai pra uma... Sei lá, uma... Sei lá o que chamo isso. Mas tem uma parada na internet que vai nos sites de fofoca. Que eles não fazem assim. Ah, teve um babado. Essas merdas. Eles falam assim. Luísa pisando no misógino. Aí eu acho escroto. Aí que me incomoda. Porque é quase como você já ter... Um juízo de valor. Um juízo de valor. Claro. Sobre algo... Já foi condenado. Já tô condenado. Então assim... Quem lê aquilo, ou só lê a matéria, já parte o pressuposto que você foi misógino. Ela não vai avaliar e ela toma a decisão, né? É uma parada assim. Mais um dia, a braba batendo em mais um machista escroto. Aí tu fala, maluco, a piada não foi sobre machismo. A piada não foi sobre misoginia. A piada foi sobre um tema repetido. Aí joga nisso, aí vem as pessoas. Por que ele nunca faz piada com um homem? Nunca? O Arthur Aguiar é o cara que tá tomando piada o tempo todo por transar muito. A gente tá fazendo piada o tempo todo com todo mundo. Só que, cara, existe uma coisa. Que a pessoa tá ali, no foco, você vai fazer uma piada com a pessoa. É meio normal. E aí, cara, virou uma parada que eu falei, mano, vai se fuder. E aí eu quero agradecer ao mendigo que comeu a menina. Porque saiu do foco daquilo e ele foi comer uma menina. E eu não posso falar agora que o mendigo transou muito também. Porque acho que pode ser um problema. Assim como o monarca agradece ao Arthur Duval. E assim vai, sempre bem. Não, cara, mas é basicamente uma parada que revolta, assim, que é... Acho que a pessoa tem direito de se sentir ofendida, beleza. Luísa, você se sentiu ofendida? Desculpa, beleza. Não tem problema nenhum. Eu acho que a pessoa tem direito de ficar chateada, de convocar fã. Faz o que quiser. De não aceitar ir no seu programa. Faz o que quiser. Pra mim é o ônus e o bônus da profissão. Mas quando vai pra esse lugar aqui, isso me incomoda. Isso acontece pra caralho. Aconteceu no caso do monarca, assim, a galera tava chamando ele de coisas que, claramente, a pessoa... A coisa sai do controle, de um jeito... Todo mundo sabe que ele não é. Mas as manchetes, tudo era em cima... Um. Assumindo que ele era. Não, aí sai uma parada do tipo assim, pessoal indo no meu patrocinador. Porque assim, é uma... Caralho. Ah, é. A piada... Meu Deus do céu, velho. Como vocês... Já entendemos que ela transa muito, porque ela transa muito... O Maurício está sendo misógino. Quer dizer, o que é um misógino? O misógino é um cara que odeia a mulher. É. É um cara que, mano, bate em pessoas. Tu leva isso daqui pra isso daqui, é muita falta de caráter. Total, cara. Tanto que a minha resposta, se você for ver meu vídeo, a resposta que eu faço desse vídeo, eu peço, obviamente, com ironia, eu peço desculpas pra ela e fico puto com a Luísa Sonza, porque, na verdade, quando ela dança... E eu preciso falar isso também, que é minha revolta aí. Continua no corte. Todo sábado, hein? Meus achismos lá no Teatro do Shopping Eldorado, hein? Falo desses temas todos, é polêmico. É... Fiz bem aqui. Aliás, tem meu canal também, hein? Achismos. Que vai estar na descrição. Maurício Meirelles. Está na descrição. Está na descrição. Não, mas eu fiquei puto com a Luísa Sonza, na verdade, porque a Luísa Sonza, ela faz um desserviço pra sociedade, porque ela transa pra caralho e eu tenho filho e não. Então, quando eu vejo isso, eu acho que ela deveria pedir desculpas, porque a gente que não transa, que é uma sociedade grande que não transa... É... Esse é um problema que cada vez mais aflige uma população masculina. Quanto tempo você está sem transar, depois que seu filho nasceu? Demora um pouco. Ah, cara, eu sou fora da curva. Sério? Você está diário? Não, não estou diário, mas... Então, ela está. Ah, entendi. Ou mostra que sim. Entendi. Ou tenta dizer que sim. E isso me afeta. E afeta muitos brasileiros. Não te afeta, Lene? O Lene, porra, o Lene principalmente. Não afeta? Não afeta? Quanto tempo você não transa? Duas horas, né, Paquito? Ah, pariu. Porra nenhuma. Duas horas você estava comigo me mandando ver pra vir pra cá. Teve live aqui à tarde, só se vocês dois... Não dá, mano. Então é isso. Aí eu levo na piada, vou pra piada. Mas assim, eu só acho que assim... Caralho, racismo é um tema. Beleza. Homofobia é um tema, entende? Gordofobia, tudo que... Mas quando você fala que a pessoa transa muito, você... Você fala, será que isso daqui é um problema de fato? E nesse lugar? Ou... Será que Dona Luísa Sonza não está se aproveitando de mim? Agora eu vou falar um negócio. Essa mulher me usou. Você foi usado. É, porque... Como meu objeto. Lógico, porque ela vai... Ela me maceta. Ela pisa no macho escroto. Sai em todas as porra da... Da... Do site de fofoca. Falando... Você quer me usar? Você quer fazer chacota em cima de mim? E ela que lança, na mesma semana, uma música. Ela me usou. E eu vou processar. E quem garante que vocês dois não combinaram isso? E que isso é uma ação de marketing? Hein? Dromedário barra Luísa Sonza. Se a Luísa fosse malandra, ela teria feito isso. Sabe o que a Anitta faria se eu fizesse essa piada? O quê? Ela falaria assim... Sim, eu transo muito. Inclusive, eu queria comer o seu cu. Ela falaria assim... Ou então, transo menos com você. É, transo com qualquer pessoa menos com você. Isso seria uma coisa que eu ia falar... Sem entretenimento, ela levou muito a sério. Mas agora, falando de verdade, assim... Talvez eu ache... Eu fui entender depois um pouquinho da história da Luísa. Eu acho que ela está sendo muito julgada por uma galera, sei lá, pelo que eu entendo. Isso tem. Ela está tomando porrada há muito tempo, desde a separação com o Whinders. Pois é. Ela foi a culpada. E ninguém sabe o que aconteceu. Nem eu, nem você. Tanto que eu não fiz piada sobre isso. Mas ela está sendo a cuisada. Então, acho que qualquer coisa que vem para ela, mesmo... Já vem com uma... Já está com o pé atrás. Já vem com o pé atrás. Tipo assim, mano, esse filho da puta está falando que eu traí o meu marido. Não, não estou falando isso. Estou falando que o seu tema mostra que você está transando muito. E está tudo bem para transar. Fica à vontade. Mas não é... A piada não foi sobre eu achar errado ela fazer isso, eu achar certo. Estou cagando. A piada é só sobre... Caralho, é o mesmo tema. Então, mas agora você faz reavaliar se vale a pena fazer todo tipo de piada? Porque eu acho que esse tipo de coisa acaba minando também. Não, não mina não. Não mina? Não mina, cara. Porque se não é crime... Eu sempre penso assim, se não é crime, se está estabelecido socialmente que isso daqui pode ser falado, tem um tipo de censura que me incomoda, que é uma censura meio indireta. Então eu vou lutar contra essa censura indireta. Porque quem disse que eu não posso falar sobre uma cantora? Mas como que é essa censura? É uma censura indireta. Se as pessoas... É de direto no seu patrocinador? Isso, é uma censura indireta. Então, isso é grave. Por exemplo, se eu faço... É grave, mas eles estão errados. Você não pode fazer. Uma coisa é você falar uma merda... O que eu estou falando é que o saldo disso nem sempre é justo. Nem sempre é justo, mas aí eu vou deixar de fazer piada sempre. Porque cada vez mais a gente está vivendo em tribos nessa sociedade, onde se eu fizer uma piada com podcasters, tá. 3 mil caras se juntam para me destruir. E eles conseguem. É, não tem... E qual o lado que a gente vai ficar? O lado do cara que fez a piada ou o lado dos 13 mil que estão destruindo esse cara por causa de uma piada? Eu quero ficar do lado do cara. Pelo amor de Deus. Mas a maioria, grande parte do público hoje está sempre... Então, mas aí a gente... Está sempre do lado dos ofendidos, entendeu? Então, mas o ofendido... No final da história, quem está mais... Quem que mais se foge nessa história? Eu ou a Luísa Sonsa? Você. Então pronto. Então o que é o opressor e o oprimido dessa brincadeira? Óbvio que eu não estou querendo pagar de viz, mas nem quero. Acho que ela tem... Como eu falei, ela tem todo o direito de fazer o que ela quiser. Ela ficou ofendida e beleza. Ela está certa. É o direito dela. Mas eu acho que a partir do momento que se utiliza poder... Se você parar para pensar... Vamos lá. Desculpa. A pessoa que está cantando é uma pessoa que tem poder. Ela tem fama. Ela tem mídia. Ela tem dinheiro. Ela tem uma caralhada de coisa. Se a coisa é só entre eu e ela, ou entre eu e... Sei lá. São duas pessoas, olho no olho, meio que brincadeira e tal. Quando você utiliza... Não estou falando que ela utilizou, mas foi utilizado. Utiliza uma série de outros lugares para coibir o que você fala. Praticamente o recado é não mexa comigo. Então quer dizer, a pessoa é intocável. A pessoa não pode... Ninguém pode criticar. Ninguém pode fazer uma piada. Mas é isso que está acontecendo. Então eu acho errado. Então eu vou continuar fazendo. Eu vou me fuder. Vou ficar vendendo arte. O meu ponto é... Não é um farol, mas... Claro que eu estou fazendo um exercício de exagero para caramba. Mas eu vejo uma possibilidade grande daqui a 10 anos. Simplesmente você só pode fazer piadas com você e com seus problemas. Se a gente deixar isso acontecer, sim. Eu entendo... Sabe? Ah, eu não estou... Cara, você vai escrever piada... Eu dou razão para uma coisa. A Luísa, ela tem todo o direito de falar. Não brinca comigo. Tem. Ela tem todo o direito de falar. Tá, legal, Mau. É legal que a brincadeira é legal com todo mundo. E ela não fez nada comigo. Eu fui lá e fiz uma piada com ela. E ela ficou puta. Tá bom. Ela tem todo o direito disso. Eu não acho que pode ser feito... E ela, nesse caso, ela não tem problema nenhum. O que não pode ser feito, na minha opinião, é um tema gerar uma discussão que leva para uma criminalização de uma coisa que não aconteceu. Que é o que está acontecendo com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. É tipo, você chega e fala assim, caralho, cara, eu sou a favor de jujuba. E aí cai para você que você é a favor da... Você é contra os veganos. Ou contra não sei o que. E sai um contexto que você... A gente fica duas horas falando sobre churrasco, que adoro churrasco. Cara, se por mim, eu convenceria cada pessoa do mundo a comer churrasco e falar, e os animais? E não sei o que? Tudo bem. Vira outra coisa. Vira outra coisa. O que não pode acontecer... Pode até ter esse debate. O que não pode é... As pessoas que são veganas, na minha opinião, se juntarem por você propagar que você gosta de churrasco, elas tentarem te destruir de alguma maneira, assassinar sua reputação, para você não trabalhar mais. Porque você não pode mais proferir a sua opinião de gostar de churrasco. Isso eu sou contra. Porque no fundo, no fundo, é que eu estou de boa. De verdade, eu tenho, sei lá, 38 anos. Eu acho que você tem uma casca muito grossa, cara. Eu admiro isso. Eu não tenho essa casca grossa que você tem, cara. Tem. Tem sim. Acho que não, cara. Você toma muito mais porrada que eu. Mas a porrada que eu tomo é proposital também. Porque eu provoco. Eu estou ali. É o jogo. Mas assim, no fundo, não é que eu provoco para ficar rindo. Eu provoco porque no fundo, no fundo, quando eu entro no Twitter, eu só fico... Eu faço um personagem no Twitter. Não sei se você percebeu. Eu deixei o Twitter totalmente de lado, por causa disso, porque estava me causando muita ansiedade, cara. Sim, mas eu... Não te causa uma ansiedade de falar... Não, causava. O índio está aqui e ele sabe disso. Não é? Monde de notificação e tal. Não, causava. 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 O que eu faço do Twitter? O Twitter, para mim, é um experimento social. Eu escrevo no mesmo dia assim. Guerra é ruim. Uma coisa bem bosta. Aí vem uma galera... Não sei se você sabe. Aí depois eu escrevo. Guerra é bom. Aí os caras... Fala, mano, eu fico rindo. Fala, mano. 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 Obrigado.